Opa, lá em cima tem no SE, SE tá vindo de cima da gente É só SE, ele tá no alto da colina ali ó, agora não, agora ele tá SE Só espera, só espera, ele vai passar por aqui, são dois, são dois, um já desceu Não mata o primeiro, não mata, tem três, são três São três, são três Não, mas não mata não, são três, deixa eles Não, eles vão passar no rio, mano Eles pararam nas moitas, eles pararam nas moitas Deixa eu ver se eu tenho bomba aqui, eu não sei se eu tenho bomba Não, 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 a granada não chega lá, mano Pera, pelo menos a gente sabe onde eles estão Se aparecer cara, eles vão pra cima dos caras e a gente vai pra cima deles Tá Relaxa Caralho, meu coração tá batendo muito forte, mano Se eu tivesse visão de um, pelo menos, eu dava a melhor certinha na cabeça Eu não vi qual moita que eles entraram Ah, eu tô vendo um lá, ó, eu tô vendo um lá, um deitou Eu consigo pegar um daqui, mano Eu não consigo pegar nenhum, tenho visão nenhuma Não tenho visão nenhuma, mano Tá, gente, eles e mais um time Continua olhando SE aí, continua olhando SE Tá, fica de olho neles aí, então Mudou o mapa? O mapa mudou Tá bem onde a gente tá, mano A gente tá muito seguro aqui Sim, continua olhando SE que eu tive que sair um pouco da moita por trás aqui Pra pegar a visão deles Tá Se um aparecer lá, vai morrer Caralho, que tensão Puta que pariu Fechou na gente, sem certeza, né? Tenho É, tá bem aqui mesmo essa porra Puta, o avião tá passando muito perto, mano Não joga bomba aqui não, querido Se aparecer SE aí, me avisa que eu entro na moita de novo Ah, eu acho que você já deveria estar na moita Foda-se Não, porque eu tenho que ter visão deles, mano Eu tive que sair pro teu lado aqui Eles não vão me ver Só se aparecer alguém nas minhas costas, você vai me ver, tá ligado? É, então, é que o foda é que tem uma colina Se vier alguém de trás da colina, eu não vou ver, tá ligado? Não, mas acho que o cara não vai me ver lá de cima também Ele vai ver só de onde você tem visão Caralho, mano Alguém coloca só uma cabecinha pra fora aí, velho Não, alguém vem atacar esses caras Só sobrou a gente e eles Porque a gente dá um engage, velho Porque a gente tá... Não, não, não é só a gente e eles, não Se fosse, ia ter cinco negos Tem mais um time, né? Tem mais um time Tem mais um com dois caras Que também deve estar por aqui Também deve estar por moita E se os caras não viram a gente também, né? Isso que é uma merda Não, eles não viram, não Eu tô vendo um cara, ele tá de costas pra mim Tá deitado de costas pra mim, olhando pro rio Mas eu não consigo ter visão na cabeça dele Eu vou ter que dar mais de um tiro Se eu der mais de um tiro, os caras vão ver eu aqui Mano, espero que feste mais pra cá ainda Eles vão ter que passar pela gente, velho Opa, fechou no meio da água, Drizzy Fechou no meio da água, fodeu No meio da água Eles vão ter que se mexer, espera Espera que eles vão ter que se mexer Tá Vamos ver pra onde eles vão E a gente vai atrás O que a gente podia fazer é cercar eles Eles tão atravessando os três Tão atravessando o rio Vamos? Não atira mais, não atira mais Não atira mais, só pra deixar isso perto Senão eles vão ver a gente aqui, peraí Eu saí da moita, acho que eles me viram Não viram não, não viram não Vamos ver onde eles vão parar É na ilhazinha lá Pior que agora a gente se fodeu, mano É, pior que agora a gente se fodeu A gente vai ter que ir pra cima agora Vamos, vai, foda-se Pera, 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 pera Eles tão olhando pra cá, espera Eles tão tretando com alguém lá, ó Tem um cara de sniper matando eles Matou um deles agora, ó Ó, tem um cara de sniper tirando eles Não vai pra ti, não vai Tá, não foi não Tô na moita da frente Só que onde tá o cara de sniper? Ele tá aqui na nossa esquerda Ele tá lá no... Caralho, vamos tancar a fumaça Vamos tancar a fumaça, foda-se O cara não vai ver a gente na fumaça, entendeu? A gente pega ele Porque ele vai ter que ir pra ir lá Mas falta três minutos ainda Pra acabar a fumaça, pera aí Ó, eles tão tretando com o cara da sniper Deixa eles se matarem, mano Meu Deus do céu Tô passando até mal aqui, cuzão Cê é louco O cara, ó O cara da sniper tá ali no WSW Então tá todo mundo pra W... Tá, WSW, WSW Não tô achando WSW, WSW, WSW Ok, então ele tá do nosso lado Ó, eu tô vendo um dos caras lá Ele tá atrás da árvore, na tua frente A moita lá, tá vendo? Não Cara, tá NW Tá NW Na frente da árvore, escondido O quê? Ó lá, atravessando lá, ó Tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo agora Sombrinha Morreu, não Morreu? Não, não Agora atualizou a 6 mais Quantos medkits você tem? É bem na ilha mesmo Eu tenho... Eu tenho 16 medkits, mano Ah, eu tenho 2, beleza Dá pra gente tancar a fumaça por um tempo Ó lá, eles tão tretando Eles tão tentando matar o cara Se eles matarem o cara A gente fica só se por eles atravessarem o rio e GG, mano É, sim A gente ganha essa porra Ó, eu tô vendo o outro lá, ó Agora ele tá lá no W Certinho no W Ó, o gás vai fechar em 10 segundos Daqui um pouquinho A gente vai ter que usar o primeiro medkits Sim Aí a gente vai no meio da fumaça Avançando junto com a fumaça Chega lá e GG, mano Porque os caras vão ter que avançar também Vai, já usa o medkits aí Que até o bagulho... Eu tenho só 2, hein Eu não posso usar à toa, não Eu vou ir na mesma moita que você E vou dropar mais aí pra você Pera aí Tá Só cuidado pra vir Atrás da gente! Atrás da gente! Atrás da gente! Me viu? Não Mas ele tá aqui, ó Ele vai passar pela gente aqui Do nosso lado, ó Ele tá na moita que você tava, eu acho Ei Ih, o gás chegou, o gás chegou Eu tô tankando Ah, mas ele tá correndo Ele passou, ele passou aqui, ó Eu vou matar ele Eu não vi ele, eu perdi ele de vista Ele entrou na moita, ele entrou na moita Tô levando, tô levando tiro da direita aqui, ó Matei, matei, matei Agora corre pra ilha, agora corre pra ilha Corre, 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 beleza Porra, o medkit não tá tankando, caralho E eu não peguei os medkits que você dropou, você acredita? Calma, só corre, mano Só corre Caralho, por que o medkit não tá tankando? Que desespero, velho Mano, a gente vai chegar ali, relaxa E o cara daqui, o cara que tava aqui morreu? Só deita em qualquer moita que você vê, se deita Tá Aqui já era, aqui já era, Pati Deita, deita na primeira moita Ah, morri, morri O cara tá aqui no meio, tá do meu lado Ele me matou ali do meu lado Ah, morri, mano Morreu pro... Puta, terceiro Morri pro gás, sim Terceiro? A gente não ganhou nada Não dropou nada, velho Não dropou nada em terceiro? Nada? Nossa É, em clã eu acho que é só em primeiro e segundo mesmo, clã Porque é muita gente pra ganhar, né? Meu Deus Ah, que ódio, mano Porra Era só o cara Era só o cara da Sniper E daí aquele outro que saiu correndo na ilha Era só os dois Não, esse cara da ilha é o que sobreviveu ao Sniper É o que a gente teve visão há muito tempo Bim Bim Obrigado.